Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Sim, acho que vai. Deu em mim, ele não vai dar. O bicho é humano também. É verdade, eles acontecem. Mas você acha totalmente possível o Ramon então pegar o título? Eu acho. Você acompanha o Ramon, treinando com ele, o que você acha do físico dele pessoalmente? Não existe nada igual ao Ramon. Impressionante. Minha genética é boa, o do Brandão é boa, o Ramon é de outro planeta. A primeira vez que você viu ele, você teve esse impacto? Não, mas acompanhando o dia a dia, se ele faz, se ele não faz, se ele treina, se ele não treina e o físico como responde, você fica... Você já viu o físico dele respondendo umas coisas que nenhum físico responderia assim? É que teve uma pergunta bem polêmica aqui que perfumou bastante aqui nos dois convidados, o Thiago Lins e o Itinho. Que os dois tiveram opiniões diferentes. Você acha que o Ramon tomou pouca coisa pra progredir? É, você conhece, né? É, você conhece, tá no dia a dia com ele, né? Perto do que o pessoal toma, ele toma... Perto do que o pessoal toma, é, no geral. Ele toma muito menos. Muito menos. E ele faz certo. E ele faz certo de não se arrebentar nos treinos. Tanto faz em pré-conte também? Pouco assim? Sim. Ou é o padrão? O que você viu ele fazer assim? Eu contei já em vários podcasts uma vez. Essa história é engraçada demais. Eu, o Pacho e o Ramon. Aí o Ramon, a gente falando dos negócios e tal, ele falando do Cris, né? Eu falei, você tá tomando GH? Tô. Aí ele falou, tô tomando 4i. Eu falei, quanto que é 4i pra você? Aí ele falou, assim, 4 risquinhos na caneta, na seringa. Eu falei, mano, isso não dá ainda nenhum i, viado. De ser puxado na seringa. Tava tomando errada. E no 10, ele puxou só 4 risquinhos. Ele achava que era 4i. Nossa, mano. Esse é o Ramon, velho. Sim, entendeu? E essa foi a preparação dele pro Olímpia, mano. Nossa, mano. E ele chegou, foi aquele Olímpia que ele pegou top 2? Foi. Caramba, velho. No primeiro que ele pegou top 2. Meu Deus do céu, velho. E ele tava tomando, tipo, nada de GH. Você entendeu? A galera tava discutindo no chat. Ele, não, toma pouco, não toma muito. E, mano... É uma guerra, tá ligado? É uma confusão, velho. Tá bem dividido. Eu acredito na genética, porque tem chars. É, o Corinthians é genética. O cara que tem realmente uma genética diferente, né, mano? É o exemplo aqui, ó. Tem genética. O Horst, velho. Tem genética. Pô, o cara... Sei quantos anos? 29. 29 anos, otário. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%. Você garante R$ 129 de desconto, mais frete gratis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom CLASSIC. O link está aqui na descrição. E no site da descrição. E no site da descrição. E no site da descrição.